Motorista tentou fugir de uma blitz e moradores registraram o momento da perseguição. Maíra Guedes é a repórter e nos conta direto de Brasília porque ele não parou nessa blitz. Oi, Bate. Bom dia. Ele não parou nessa blitz porque estava devendo alguma coisa, no mínimo, né? Os moradores viram a situação ali, acharam inusitada e começaram a filmar essa perseguição. Olha só, o motorista passa em alta velocidade, os agentes do Detran que estavam preparados para essa perseguição, com o carro já posicionado, caso houvesse algum problema, foram atrás e conseguiram parar esse motorista. O que eles constataram, Bate? Que, além do motorista não estar com a carteira de habilitação, também não possuía o documento do carro e havia mais de R$ 4 mil em multas, Bate. O que aconteceu? Além da multa gravíssima, né? Por ele estar dirigindo sem os documentos obrigatórios e também por não ter obedecido a essa ordem de parada, ele teve o carro recolhido ao depósito do Detran, Bate. Tá certo, obrigado, viu, Maíra, pelas informações. Bom dia de trabalho para você aí no Distrito Federal.